Oi pessoal, eu sou a Mari. E eu sou o Mu. E hoje eu vou começar um quadro novo aqui no canal, que é respondendo aos inscritos. A gente abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram e a galera encheu a gente de perguntas. Então a gente vai começar esse quadro novo. Não vamos responder todas as perguntas, porque foram muitas perguntas, mas a gente vai responder algumas. Então, vem com a gente! E a primeira pergunta que fizeram foi do Cauê. Qual foi o lugar mais caro para viajar? Ó, essa viagem foi a mais cara. Porém, como a gente não é uma viagem, né, então a gente vai tirar ela. A mais cara foi para Paris. Embora a gente até ficou na casa de um amigo, então a gente acabou conduzendo na hospedagem. Ajudou bastante. Mas quando a gente foi, lá estava em greve o transporte público, então a gente usou muito Uber. A gente usou muito a pé também, só que muito, muito Uber. E gente, Uber na Europa é uma facada no coração, vocês não têm noção. Tudo, tipo, qualquer viajinha é 30, 40 euros. Então você imagina, a gente usou muito, então ficou muito caro. Sem contar também com a comida, né, aqui na Europa, na rua, é muito caro para comer. É verdade. Então, assim, a gente sempre economiza bastante fazendo vários rolês, caminhando mesmo. A gente caminha para valer. Quando não dá, a gente acaba comendo. Sempre leva o meu snackzinho na bolsa para economizar, mas Paris realmente foi caro. Assim, não foi, nossa, meu Deus, dá para viajar economizando, mas essa foi a mais cara. E a segunda pergunta, ainda do Cauê, é qual a parte mais complicada para viajar? Ó, vou falar do Murilo, tá? Para mim a parte mais complicada, assim, mais chatinha para viajar, eles não falaram, foi complicada, a parte mais chatinha é viajar com mala e com a Valentina, gente. Por quê? Quando você chega no aeroporto, ou até de ônibus, carregar a mala, carregar a Valentina, a Valentina às vezes sai correndo, sabe? Então, para a gente é difícil, gente. E às vezes você quer, tipo, até ir em um ponto turístico, por exemplo. Você vai, tá, vamos tirar uma foto bonita aqui. A Valentina, ela sai correndo, aí você tem que parar, aí você perde a vontade de tirar foto, aí você fica estressado. Exatamente, tem muita gente, aquele medo de perder a criança, e também não quer perder o momento, né? E as malas, querendo ou não, dependendo do percurso que você tem que fazer, nem sempre tem escada rolante, nem sempre tem elevador, nem sempre tem fácil acesso. Então, dependendo do tamanho da sua mala e do peso da sua mala, vai dar um bom trabalho. E até a distância da sua viagem. Às vezes você vai em uma viagem curtinha, você vai em uma mala pequena, ok. Mas quando a viagem é longa, que tem, ah, vou para a Europa, vou para os Estados Unidos, ou você vai para outro país, precisa de uma mala maiorzinha, gente, aí é ruim, até você chegar no hotel, até você chegar no... Nossa, é... Tanto que aquela viagem que a gente comentou, já na primeira pergunta para a Paris que a gente fez, a gente foi só com mala de mão, e ficamos num lugar que tinha uma lava e seta. Então, ajudou super, foi muito prático nesse sentido. Agora, nessa, pessoal, com quatro malas, pesou. É, para mim é isso, galera. A parte mais chata da viagem é, tipo assim, é o percurso. Você está chegando no hotel com as malas, você tem que ficar, tipo, andando ou de metrô, ou de trem, ou de ônibus, enfim. E a próxima pergunta foi, o que fez vocês decidirem se mudar para Portugal da Cazouza? Para mim, a principal, assim, situação até, ocasião, foi criar a garantia num país mais seguro, num país melhor. O Brasil hoje vive uma crise, há um bom tempo já, e está tudo muito caro, né? Então, a gente pagava caro a escola para ela, a gente pagava... Convênio médico. Convênio médico caro, tudo assim, a gente trabalhava muito para dar o básico. E aqui, assim, a segurança aqui é muito boa, aqui as escolas são muito boas e muito baratas, até gratuitas algumas coisas. Então, assim, acho que é a segurança, né? É, em primeiro lugar, a segurança. Muitas pessoas perguntam o porquê, gente. E, na verdade, tem muito a ver com essa questão de liberdade. Não só a liberdade de você poder ir e vir sem medo, sem preocupação, mas em outros sentidos. A gente se sentia muito preso em relação a precisar trabalhar para isso. Precisar trabalhar para isso. e ainda, ainda assim, precisar de ajuda de algumas pessoas da família. Sim. E, assim, só de a gente criá-la num ambiente, sabe, seguro, eu acho que para a gente é a melhor coisa. Porque, Leandro, não, galera. Tipo, você está no Brasil, você tem um certo medo, né? De ir em um lugar com o filho, até ficar tarde na rua com uma criança. Não é muito. Às vezes, se você não tem carro, principalmente, você tem que ir a pé para um lugar muito longe à noite, você já fica meio precioso. É, dependendo de quem está vindo na rua, principalmente nós mulheres, a gente já atravessa para o outro lado. Então, assim, o principal fato, se a gente querer mudar para Portugal ou até for um país melhor do que o Brasil no momento, foi criar a Valentina num país melhor. Essa é a nossa principal resposta. Criar a Valentina num lugar melhor. As próximas perguntas, são duas que a gente resolveu casar, porque uma completa a outra, vamos dizer assim. Eu falei aqui para não confundir. Então, qual foi a experiência mais gostosa de Portugal e quais as diferenças que sentiram comparando com a vida do Brasil? Comparando com a vida do Brasil? Olha, galera, assim, o que a gente falou é a segurança, tá? É a principal, acho que é assim, é gritante quando você chega aqui. Muita gente fala, ah, é poder de compra, você consegue realmente comprar muita coisa no mercado, mas acho que a segurança, para a gente que mora no Brasil, é gritante. Então, assim, quando você chega aqui, a segurança, você pode andar na rua, que nem a Mari falou, você pode pegar o metrô sem medo. Agora, vamos dar até um exemplo, você está andando na rua sozinho, num beco. Aqui em Portugal, tudo bem, as suas reuniões são todos os tempos, vários becos. Então, você vai estar nos bequinhos, assim, gente, você vê duas pessoas indo na sua direção, te olhando, te encarando, você fala, pronto, perdi, né? Toma o celular, toma a minha carteira, leva embora. Sai ocorrendo, fico. É, aqui não, galera, aqui é muito tranquilo, assim, talvez tenha, deve ter algum, deve ter, todo lugar tem problema. Era que a gente ia chegar nesse ponto. Não dá para falar sobre as muitas diferenças daqui do Brasil, porque a gente está aqui há só um mês. Então, pode ser que a gente venha experimentar essas diferenças no decorrer aí do tempo. Mas assim, as primeiras expressões diferentes do Brasil, assim, a mais gritante, logo de cara, é a segurança. Você poder pegar um transporte público que é de qualidade, que funciona e tem segurança. A gente podia fazer uma lista gigantesca, mas a gente não quer falar mal do Brasil, porque o Brasil tem muitas coisas boas. Só que eu acho que a segurança é o que mais peca, né? E aqui a segurança, gente, a gente não quer bater na mesma tecla, mas a segurança é demais aqui. E aqui outra coisa que chamou muito a nossa atenção é o poder de compra no mercado, gente. As coisas são muito baratas, né? Então, ou são cêntimos, ou são um, dois, três euros. Quando é uma coisa de três euros, já começa a ficar caro agora, a gente começa a tentar entender melhor essa questão, porque no Brasil a gente já tem algumas coisas na cabeça e alguns produtos que a gente fala, não, isso é caro, isso é barato. E aqui a gente ainda está entendendo. R$10,00, R$20,00, R$30,00 no máximo. Aqui é dois, tá três euros no máximo. Peraí. Então, assim, e o que a gente percebe também é besteirinha, né? Se a gente não se controlar, uma dica pra vocês, se eu vou vir pra cá, gente, se controla no mercado. Porque eu estou muito barato, aí você vai ver, tipo, chocolate diferente, balinha diferente, um monte de coisa diferente, tudo barato. Muito barato assim, né? O valor é barato de se olhar, né? Então, tem essa questão. Então, acho que isso é uma coisa que pro Brasil é diferente, porque assim, às vezes a gente sempre pega as coisas, as mesmas coisas, aqui você consegue ter várias variedades, porque são muito baratos. É verdade, os produtos dos próprios mercados são muito bons também. E mais barato ainda. E mais barato ainda, é verdade. E mais barato ainda. E aí, vocês estão curtindo esse tipo de vídeo? Se você esqueceu de fazer a sua pergunta ou está curioso sobre alguma coisa, deixa pra gente aqui mesmo nos comentários ou então segue a gente lá no Instagram e deixa pra gente as perguntas, tá? Pode ser nos stories mesmo, a gente acaba vendo. E a Livinha, deixou mais uma pergunta pra gente, que é o que a gente está mais sentindo falta, né? No Brasil. No Brasil aqui. Olha, Murilo, tá? A princípio, sentindo falta de nada, porque a gente está aqui há um mês. Pouco tempo, né, gente? A gente está aqui há um mês. E assim, galera, a gente fala assim, mas e a família? Assim, infelizmente, por causa da pandemia, a gente ficou ficando afastado de muita gente, de muitos amigos, de famílias, de familiares, e sempre era mensagem pra WhatsApp ou uma ligação pro próprio WhatsApp, né? É o que amenizou um pouco essa questão da distância. Mas agora aqui a gente se fala e se vê muito mais do que antes. É quase todo dia a gente está falando com alguém, pelo menos, e alguém ligando pra gente. Então parece que ficou até mais próximo do que antes, né? Então assim, até agora a gente não sentiu falta de nada, assim, de questão, porque eu acho que mais o que vai pegar, bom, no período do tempo, é saudade, né? Ah, pra não falar que eu não sinto falta de nada, gente, é a questão visual. Eu sou muito visual com as coisas, as coisas me marcam muito visualmente, eu me localizo muito visualmente, né? Então, eu falo pro Murilo, aqui é um país muito antigo, as coisas, elas estão aos extremos. Ou você passa uma coisa muito velha, ou uma coisa está muito nova, e aí tem aqueles, é, aqueles... como se fala? Altos e baixos. Não, não é nem essa palavra, é um outro... Aqueles lances, assim, muito diferentes, você olhar aqui uma ruína e aqui do lado um lugar super novo. É, porque assim, a Europa em si, não só Portugal, a gente vai vir pra Paris, é a mesma coisa, do lado tem um prédio super moderno, ou até um comércio, tipo, super, sabe, tipo, estiloso, super moderno, e de repente você olha pro lado, é uma casa bem antiga, bem de pé, tipo assim, tudo bem que eu ir, sabe, tipo, parece que ninguém cuidou, tá lá, tipo, jogada. Então, assim, esse nuance de arquitetura, assim, é muito... Inclusive, a gente tem até dois vídeos aqui, ó, você dá uma olhada lá, que é uma passeio pelo Rio Tejo, que é uma parte mais histórica, que é uma parte mais, tipo, antiga, e pelo Parque das Nações, que é uma parte bem moderna, né, bem bonita. Então, assim, Portugal e a Europa em si, ela tem, assim, muitos nuances em Campinas, tipo assim, tem os prédios antigos, históricos, mas tudo revitalizado, mais bonitinho, né. Aqui não, aqui é bem antigo mesmo. Bem mesmo. Até a hora que eu falo assim, onde eu estou, que lugar é esse, tem gente morando aqui, sabe, é meio estranho. Faz a questão de saudade do Brasil, falta do Brasil, ainda não pegou. Talvez mais pra frente vai pegar, mas agora, não tá gravando esse vídeo pra vocês um mês aqui, nada ainda. E a gente queria agradecer a um casal que tá sempre acompanhando a gente, tá? Inclusive, eles não vêm pra cá. esse mês, eles estão chegando, semana que vem, eles estão chegando aqui. O Anderson e a Natasha. Isso, eles já dão uma mensagem, olha a mensagem deles fazendo pra vocês, de agradecimento, de dando força pra gente, então muito obrigado pra vocês. E vamos tentar, né, se encontrar nessa próxima semana, gravar alguma coisa muito com vocês. Muito obrigado pelo carinho. E tem mais duas perguntinhas da Mayara, uma amiga minha de infância, né, que ela deixou assim, por que escolheram Portugal, tá? E por que foram morar fora do Brasil, que pega um pouquinho das primeiras respostas. Mas vamos lá, por que de Portugal? Portugal a gente veio por causa da língua, né, porque aqui fala português. Embora, pessoal, todos os portugueses falam inglês também, tá? E muito bem. E, assim, embora também o português daqui tenha um pouco de diferença pro nosso, algumas palavras que a gente diz aí no Brasil não pode dizer aqui, tá? Que seriam palavrões, vamos dizer, isso é até algo de ofensa. E vice-versa, tem coisas que eles falam aqui no Brasil, falam, meu Deus, ele falou isso, e aqui é normal. E alguns falam também que são bem diferentes, porque, assim, aqui geladeira é frigorífico. Você fala assim, ah, eu quero uma geladeira. O que é geladeira? Açougue, né? Açougue, aqui é talho. Mas se vocês quiserem, a gente pode até fazer até um vídeo pra vocês de palavras diferentes que a gente tava ouvindo, já que a gente tá aprendendo, que não tem aqui ou que não tem no Brasil e que a gente acaba usando. Inclusive, até a conjugação verbal dele não é diferente. Eles usam muita consoante, parece. É bem diferente. E quando eles falam rápido, dependendo do lugar que eles falam, você não entende nada, nada, nada. Embora seja português, acho que com o tempo a gente vai conseguir, a gente vai entender. Quem sabe? E por que morar fora do Brasil é por que a gente foi por causa de segurança, por causa de educação e poder criar a valentina num lugar melhor. E foi um gostinho que a gente foi adquirindo com o passar do tempo. A gente já sonhava com isso quando a gente tava noivo. Esse sonho foi, foi crescendo. quando a gente viajou a primeira vez junto a essa lua de mel pra fora, foi aumentando, a gente podendo ver outros países, outras culturas, né? E vendo que existiam outras realidades. A gente foi alimentando esse sonho e planejando e planejando. Tanto que em 2019 nós viemos pra cá com esse objetivo de sonhar literalmente a terra, conhecer e ver se não, dá pra encarar, a gente fica quieto aqui onde a gente tá. Eu fiz até que a gente veio em 2019, eu tava lá pra Mari. Mari, não olha como turista, olha como quem vai morar. Porque assim, quando você vai pro outro país, galera, você vai ver que você vai querer ver monumentos, vai querer tirar foto, vai querer ver comer fora. Inclusive, né amor, tem uns vídeos que nós fizemos de turistando aí, vocês vão ver os primeiros vídeos, tá? Cliquem lá. E aí, tipo assim, quando você vai morar em algum lugar, você tem condições, tá? De vir antes, olhar, ver se realmente é isso, faça isso. Agora, se você não dá pra você fazer isso com grana, aí vê vídeo no YouTube e poste. Sabe por quê? As pessoas pensam assim, nossa, que chique, foi morar em Portugal. Acho que a gente não ia pra casa, acho que não trabalha, acho que não manda de pé, que não pega transporte. Gente, a gente ainda não tem carro, a gente ainda não sabe quando vai comprar. Então, assim, são vários planejamentos, é uma vida normal. As diferenças são aquelas que a gente falou, né? As nossas prioridades, o porquê que a gente quis vir pra cá. E assim, tá, galera? Quando você vai morar em outro país, tem que tirar essa mentalidade de turista. Porque embora tudo seja novo, tudo pra gente é novo. A gente vira esse aqui, nossa, é novo. Nossa, só que a gente tem que pensar, pô, agora eu moro aqui. Então, eu tenho tempo pra depois vir aqui, eu tenho tempo pra depois conhecer um lugar e, tipo, economizar. Porque se não você vai chegar aqui no primeiro mês, vai querer ir tudo quanto é lugar, vai querer dar um monte de coisa. Mas voltando à pergunta que ela fez, porquê Portugal e porquê o paraforo do Brasil. Segurança e aí o idioma. Ah, e sabe uma coisa que eu lembrei? Aquela pergunta que falava o que a gente está sentindo mais falta, porque a gente esqueceu de falar. Aqui, comer fora é caro. Comer fora é caro, gente. Porque só pra vocês terem noção, quanto custa um pacote de macarrão? Olha, pra você fazer uma refeição em casa pra uma família, eu, a Mária e a Valentina, vai gastar uns 3 euros. Teria macarrão, molho e uma mistura, tá? Então, você pensando no macarrão, tá? Agora você vai comer fora só um prato, mas comprou uma pessoa em torno de 7 a 8 euros. Uma pessoa. Então, assim, nós três já seria 21 a 25 euros. Ó, vamos dizer uma promoção. E 3 euros no mercado. Uma promoção lá da Quesnel que a gente foi comer. Estava 5 euros a promoção, mas um combo. Então, 5, 5 e 5, 15 euros. Então, pensa, gente. É quase que a semana ali, uma meia semana de compras em casa. Então, assim, você tem que pensar que quando, realmente, você vier pra qualquer outro país, não Portugal, mas você vai pro Canadá, Estados Unidos, a primeira coisa, assim, tudo é muito atrativo, sabe? Porque os preços são bons, tudo é muito bom. Então, se você não economizar, galera, você acaba, tipo, se perdendo. Aí o país, olha, o país não é bom, aí o país não presta. Aí você acaba justificando aquilo, né? Tipo, por que eu saí do Brasil? E a gente sente falta disso, porque a gente gostava muito de bater perna. Inclusive, já tem os nossos vídeos antigos que vocês viam que a gente gostava muito de sair pra comer, né? Então, é isso, pessoal. Agora, ó, vamos pras últimas duas, então. Se você não tá aguentando mais o seu vídeo, aguenta aí. Acaba. Ó, a Andriele, ela deixou essa pergunta aqui, ó. Vocês vão morar em Portugal por um tempo ou vão ficar de bem? Eu falo que só Deus sabe. Ó, o nosso objetivo tá aqui de dois a cinco anos, mais ou menos. A gente quer criar a Valentina aqui, né? Então, assim, ela tá hoje lá com três, vai fazer quatro anos agora no meio do ano. Então, assim, até pelo menos os dez anos a gente queria que ela ficasse aqui pra ela poder, tipo, aprender bem o inglês, pra ela poder, tipo, crescer nesse período. Inclusive, nós, pessoal, precisamos aprender bem o inglês. Então, se você conhece algum lugar aqui, eu tenho a dica de algum lugar bom aqui em Portugal, deixa aqui pra gente porque é o nosso foco também esse ano. E, assim, o nosso objetivo é realmente é criar ela aqui. Então, assim, possivelmente, pelo menos uns seis anos, vai, no mínimo, a gente vai ficar aqui. Talvez depois a gente mude pra outro lugar ou não, fica aqui. Talvez mude de cidade, mas não de país. Porque, assim, a gente pretende conhecer bastante Europa, conhecer bastante países. Pra quem sabe também que a gente não é inocente, né? Tipo, de, ah, chegamos, vamos, não. Vai demorar um certo tempo pra gente conseguir ir pra outros países, pra viajar. Porção de grana mesmo pra economizar. Então, a gente, pro momento, uns cinco, seis anos, no mínimo. É, porque pense, pessoal, nós chegamos, tá? Tivemos a sorte de pegar um lugar bom que já tem tudo, mas nós temos que comprar roupa de cama, toalha, talheres. Então, tudo isso gera um gasto. E se você muda, muda e muda e muda, dependendo pra onde você vai, nem tudo você consegue levar. Inclusive, a gente vai fazer um vídeo mostrando pra vocês o que a gente precisou comprar aqui também. É, fica ligado no canal, galera, porque a gente vai mostrar nosso apartamento. Vai mostrar o que a gente vai precisar comprar pro apartamento. Então, se inscreve que deixa seu like e vamos para a última pergunta. Deixa eu perguntar. E a última pergunta é a da Michelle, tá? Uma super amiga nossa, tá? Inclusive, ela... Eu vou ler igualzinho pra ficar bem legal. Mas que assim... Oba, vídeo! Como conseguir grana pra ir em tudo? Que era a mega cena da virada. Pra quem não sabe o nosso canal, tá, galera? É o canal que a gente fazia muito review de comida, né? E viagens também. Então, a gente tem bastante viagens. Tem pós de calda, tem pra Monte Verde. Então, dá uma olhada aqui nas playlists que tem bastante vídeo legal. Como cortar dinheiro? É planejamento, galera. Você tem que se planejar. Se tem algum sonho, algum objetivo, é planejamento. Não adianta você ganhar mil reais pra quem tá no Brasil e querer gastar dois mil reais numa viagem, dez mil reais numa viagem. Deixa eu contar. E eu confesso que pra mim essa parte de planejamento é muito difícil. Então, essa parte de planejamento tanto de números, tudo que envolve essas instituições, que a localização fica tudo com o Murilo, tá? Mas assim, o que pega pra mim sendo mulher, pro Murilo, eu acredito que é um pouco mais fácil, né? Essa questão de eu precisar abdicar de algumas coisas, né? Comprar menos, porque nós somos consumistas, querendo ou não, que não estamos precisando pra poder ter outras coisas. Então, às vezes, é tanto que quando a gente vem pra cá, tipo, 80% das coisas nas bagagens, elas são minhas. Então, abrir mão disso e entender que isso a gente não precisa pra poder viver outras coisas. Realmente, pessoal, você tem que se planejar porque que a gente veio pra Portugal agora, a gente veio até gravamente essa semana, vai estar, o próximo vídeo vai ser no canal, depois é o próximo vídeo já, depois a gente gastou pra poder vir pra Portugal, só pra vir, tá? Enquanto a gente gastou e não foi barato, tá? Mas eu não vou dar spoiler, não vou falar nada. E assim, se você não se planejar, você não consegue. E além desse vídeo de quanto a gente gastou, pode ter certeza que vai sair um vídeo das dificuldades, tá? Porque não é tudo do que vocês ouvem falando por aí. Não é, sabe? Não é só uma maravilha. Não é, gente. Tem dificuldade, pra cada tipo de pessoa essa dificuldade, pega em algum lugar. Agora pensa, uma família com três, pai, mãe e filho, é mais difícil do que você viver solteiro. Nós vamos colocar pra vocês. Deixem perguntas o que vocês querem saber. Com certeza esse vídeo vai sair, porque vai ajudar muita gente, que a gente sabe que tem muita gente querendo ir. A gente acompanhou grupos e seguiu grupos, tanto pra buscar ajuda ou oferecer ajuda, e o pessoal pede muita ajuda, tá? Muita ajuda mesmo. Inclusive, galera, tipo assim, às vezes você vê no Instagram da pessoa, ou tipo no YouTube, é só maravilha, né? Tipo, é tudo bonito, é tudo legal. Então, você chega num país, qualquer país, tá? Não é só Portugal não, tá? Você tem suas dificuldades, tanto, vamos por exemplo, para o Estados Unidos, é idioma, é cultura, cultura é diferente. Às vezes, a gente morava em Campinas, a gente veio primeiro para Lisboa, cidade grande, agora a gente está em Setúbal, uma cidade também grande, mas tipo assim, mais tranquila. Então, assim, você tem que ter várias coisas na sua cabeça, você tem que ter, principalmente o que, cabeça, planejamento, mas como a Michelle falou, de viajar, tá? Para viajar, galera, você tem que se planejar mesmo, não tem o que fazer. E vamos supor, o meu sonho, sei lá, ir para Maldivas. Então, vai lá, vê quanto é uma passagem aérea, vê quanto é um hotel que você gostaria de ficar, vai sonhando, vou gastar um exemplo, tá? É 10 mil reais, eu ganho 5 mil. Ah, então eu consigo guardar, mas eu tenho muitas contas, muitas dicas, eu consigo guardar 500 reais. Então, eu tenho que ir planejar. Pô, 500 reais, então daqui a 20 meses, eu consigo viajar para lá, ou se eu quiser pagar antes ou pagar depois, só tem que se planejar. E aí, por que se planejar? Você está acompanhando os valores, você sabe quanto realmente vale, você sabe quando aparece uma promoção, quando você pode ou não comprar, tem gente que não sabe o valor de nada. E aí, quando vai comprar, paga caro mesmo, tá? Não pode ter preguiça de pesquisar essas coisas. Então, realmente, galera, sonha mesmo, sabe? Tipo, não tenha medo de sonhar, sonha alto e se planeja. Põe lá no caderninho, coloca lá os seus objetivos, seus planos. Ah, que nem os problemas, eu sonho para Paris, eu quero conhecer a Torre, eu quero ir para o Brasil, porque eu coloco tudo o que você quer, tudo o preço do lado e vai ticando, ó. Preciso guardar tanto por mês para daqui a um ano, dois anos e... Ah, lembrei. Inclusive, gente, para quem me acompanhou, eu fiz doces ano passado. Então, não só assim, ah, vou tirar gasto, mas o que eu posso fazer para ganhar uma graninha extra? O que eu consigo fazer para que entre mais dinheiro? Não é verdade? É, porque eles falam assim, ah, para mim não dá, eu ganho o salário mínimo e pago o aluguel e não sobra nada que eu tenho que comer. Aí, às vezes, sabe assim, reinventa, faça um brigadeiro para vender, faça um bolo, faça alguma coisa para vender o pão. Entrega alguma coisa para alguém. Pega esse dinheiro do pão, esse dinheiro do brigadeiro é só para a minha viagem. Só para isso. Entende? Põe isso como objetivo. Quando chegar o seu aniversário, gente, eu não quero presente, eu quero dinheiro que eu vou viajar, sabe? Seja cara de pau, pede para as vó, para o tia, eu não quero aquela meia, eu quero 50 reais para jogar lá na minha caixinha para a minha viagem. Aí você vai se planejando e quando você conseguir juntar sua grana, você vai viajar de boa. É isso mesmo, pessoal. Gostaram desse tipo de vídeo? Quer que a gente responda mais perguntas? Querem mais perguntas, menos perguntas para o vídeo não ficar tão longo? Comenta aí embaixo para a gente se tem alguma curiosidade de Portugal ou da nossa vida pessoal, até de outros diários que a gente já fez, tá bom? Então, até a próxima. Tchau.